Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estou aqui pra responder uma dúvida de um inscrito. E é uma dúvida minha também. De quanto eu já gastei na Steam em todos os anos de canal. Basicamente, tem um aplicativo que dá pra ver tudo o que foi gasto na minha conta da Steam pra abrir caixas em jogos, compras dentro do CS, etc, etc, etc. Que dá pra ver tudo o que a gente gastou na Valve, na Steam, melhor dizendo. Eu acho que vocês vão ficar surpresos com o valor. Eu já dei uma espiadinha, era uma dúvida minha, eu já sei quanto é. Mas vai assustar muita gente. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Ah, e esse vídeo que eu estou fazendo é pra mostrar pra vocês também que os meus vídeos não são feios. Muita gente acha... É isso, Alon. A Valve te dá as caixas pra você abrir. Não, a Valve não me dá nada, tudo sai do meu bolso. Eu vou mostrar agora pra vocês quanto eu já gastei. Mas antes, vamos abrir algumas caixinhas aqui no csgo.net, porque eu tô com 500 dólares e 500 bonus points. E vamos abrir também algumas caixas lá na Valve, né? Porque o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Antes de vermos quanto eu já gastei em toda a história da minha Steam, vamos abrir algumas caixas lá dentro do CSGO. Eu tenho 150 reais pra abrir caixas lá no CSGO. E também vamos abrir caixas aqui no csgo.net. Eu tenho 500 dólares e 511 bonus points para abrirmos muitas caixinhas aqui. Ah, e se você quiser abrir algumas caixas aqui no csgo.net, eu tenho um presente pra vocês. 25% de bônus no seu depósito. Pra você ganhar esse 25% de bônus, você vem aqui no csgo.net, faz o login, aí você clica nesse botão verde aqui na esquerda. Aí aqui você vai escolher o seu método de pagamento utilizando o meu cupom promocional. O cupom é SAULO73. Ele vai te dar 25% de bônus no depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário ou banco online, você clica em via de 2AP, utiliza o cupom SAULO73 e seleciona aqui o método de depósito. Eu recomendo o boleto porque é bem fácil e muito rápido. Aí você coloca aqui embaixo o valor que você quer depositar e é só adicionar fundos à conta. Lembrando que você utilizando os meus cupons no csgo.net participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de março é uma carambite autotrônica no valor de 2.800 reais. Para participar, é só utilizar o meu cupom no csgo.net e mandar a print da confirmação no formulário que está aí na descrição. Quanto mais cupons você utilizar, maior a sua chance de ganhar. Vamos lá, vamos começar abrindo aqui as caixas no csgo.net. Vamos começar com o 5 do falenzão aqui. Como quem não quer nada, deixa eu abaixar um pouquinho o volume do headset. Não sei por que o csgo.net aqui no meu é muito alto. Nos seus também é? Opa, veio luva. Veio uma Moto Globes Cool Mind. Legal, hein? 400 dólares. Vamos vender tudo? 900 dólares. E vamos abrir tudo isso de caixa de luva? Falta 8 dólares para a gente conseguir abrir 4 vezes caixas de luva. 52 bonus points. Dá para a gente abrir 2 vezes a do device. 41 dólares. Agora com 948 dólares, conseguiremos abrir 4 vezes a caixa de luva. Mano, a caixa de luva tem desde as luvas mais insanas... A caixa de luva tem desde as luvas mais insanas até Dragon Lore e Hau e as... Opa! Veio uma Crimson Kimono e duas Bronze Morph. 390 dólares a Crimson Kimono. E veio duas Bronze Morph e uma Guerrilha. A Crimson Kimono valeu muito a pena, porque ela vale 390 dólares. Já as outras não compensaram e a gente acabou saindo um pouco no prejuízo. Mas eu vou ficar para mim essa Crimson Kimono. E essas outras 3 luvas vai para o contrato. 500 dólares no contrato? Veio uma M9 Bayonetta Casey Harden. Vamos vender ela, 237 dólares e vamos abrir mais uma caixa de luvas. Imagina se vem outra Crimson Kimono. Você é louco? Sai do site com duas Crimson Kimono? Já é GG, GG. Ai, veio uma Guerrilha, mano. 191 dólares a Guerrilha. Boa, até que não perdi tanto dinheiro não. 200 dólares redondo. 200 dólares redondo? Vamos ver se tem alguma caixa de 20 dólares, mano. Se tiver uma caixinha de 20 dólares, eu abro 10 vezes essa caixa. Tem a caixa do Solinho, mano. Vou abrir 10 vezes a minha própria caixa. 134. Lucramos. Mais 10. 92. Perdemos um pouquinho. Mais 10. 59. 112. Ih, não dá para abrir mais. 118 dólares. Dá para a gente abrir 10 vezes a do cachorro. 3, 3, 7, mano. Uh, ganhamos uma Desert Eagle Blaze na caixa do Dog. Dog, tamo junto. Obrigado, Dogão. E vamos colocar tudo no contrato. E a Blaze também. 280 dólares no contrato. Não deu muito bom, não. Pegamos uma M9 Baioneta Damascus Steel também. E vamos sair do CSGO.net hoje com uma faquinha e uma luvinha. Nossa, toque esse kitzinho, hein? Agora que a gente já abriu as caixas aqui no CSGO.net, vamos comprar algumas caixas para abrir lá dentro do CSGO. E logo em sequência disso, vamos ver quanto que eu já gastei na Steam em todos os anos de Steam que eu tenho. 7 novos itens no inventário. Vamos que vamos. 7 chaves vai dar 90 reais. Até que vai dar para abrir mais uma... Vai dar para abrir mais umas duas caixas. Vamos lá. Primeirinha aqui dentro do CS. Faquinha. Vem, faquinha. Por favor. Ai, IP7. Todas as skins que eu não for ficar para mim, que vieram essas caixas aqui, eu vou distribuir aí nos comentários. Para vocês ganharem, é só comentar o seu trade link e uma ideia de vídeo. Comenta uma ideia de vídeo aqui para o canal e o seu trade link do lado. Eu vou, daqui uma semana, simplesmente vou passar distribuindo todas as skins aqui nos comentários. Fechou? Nossa, a faca é difícil vir, mano. Vou colocar um FPS Max Zero porque já está me incomodando a FPS ali 90. Opa, veio uma K, hein? Essa K aqui vale a pena comentar. Vale a pena comentar para ganhar ela, que ela é muito linda. Vamos lá. Mais duas caixas. Não é possível, viu? Eu tive uma skin da hora para caramba, né, mano? Vermelhinha. Nossa. É. Infelizmente. Ah, tem umas cápsulas de adesivos novas, dá para a gente abrir quatro vezes dela. Tem uns R$31. Dá para abrir seis vezes e podemos ganhar esse adesivo aqui que está muito legal, esse Lambda. Lambda. Ele é tipo, ele é tipo aquela, aquele holográfico da Fúria que vai mudando a cor conforme anda. É legal para caramba. Então vamos tentar ganhar ele, vai. Tomara que venha. Veio o holográfico, porém não é o que a gente quer. Fechado. Eu vou dar esses adesivos também para vocês. Esses adesivos todos que eu estou abrindo, menos se vier o que eu quero. Aê, mano! Era ele que eu queria. Boa, boa, boa. Ele eu vou grudar em alguma arma minha. Mais um, vamos lá. Ah, veio o que eu quero, só que não veio o holográfico. Se viesse o holográfico ia ser da hora. Deixa eu ver quanto está valendo esse vida. Ô, louco. Nenhum item correspondente. Caramba, não tem esse adesivo para vender, mano. E ele é muito da hora esse adesivo. É muito da hora mesmo. E esse aqui também é da hora, mano. Nossa, irado. Deixa eu ver quanto está valendo esse aí, última chance. Também não tem. Caramba, deve estar muito difícil de ganhar esses adesivos, esses dois. Porque não tem eles. Podia vir, né, um para mim agora. Mais um! Boa! Boa demais, meu empreendedor. Olha só quanto é que ele está valendo. Está valendo R$40 cada um. Ó, R$37 cada um desses adesivos. Vamos colar ele aonde? Qual skin minha que eu vou colar ele? Vou colar eles na minha Gangneer, mano. Vou colar eles na Gangneer só pelo roleplay. Bora! Boa demais! Então agora vamos lá ver quanto eu já gastei na Steam, na história da minha Steam. Lembrando, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta uma ideia de vídeo, seu 3 link do lado, para ganhar todas essas skins aqui. Ah, tem mais uma cápsula aqui para abrir. Eu nem percebi que tinha mais uma. Ok. Basicamente, para quem quiser ver aí também quanto gastou na Steam, você precisa ter esse aplicativo aqui no seu navegador, que é o Steam Inventory Helper, acredito eu que muita gente tenha. É só você adicionar ele no seu navegador. Aí você clica no seu saldo da Steam e aqui na esquerda vai aparecer a quantidade que você já gastou. Bem aqui do ladinho, está carregando. Vamos esperar carregar. Apareceu e, mano, olha isso daqui. Vou até traduzir para o português essa página, só para deixar claro. Compras na loja. Eu já gastei 2 mil reais na loja da Steam, com jogos, é, com jogos apenas. Transações no mercado. No mercado da Steam, que é isso aqui, onde dá para você vender e comprar skins. Eu já gastei comprando no mercado 39.609 reais. Caramba. Compras de presentes. Eu já dei de presente para a rapaziada 331 reais em jogos, acredito eu. Eu acho, tipo, quando você compra um jogo e enviar como presente. E compras dentro do jogo, que seriam as chaves, eu já gastei 87.968 reais. Totalizando 129.824 reais e 86 centavos. Praticamente 130 mil reais. Deixa eu ver um negócio. O que fazer com 130 mil reais? A galera está falando aqui para investir. Será que foi um investimento isso que eu fiz? Será? Isso é para vocês verem que não. A Valve e a Steam não me dá nada. Tudo isso daqui é gasto do meu bolso. Eu já gastei 130 mil reais do meu bolso para fazer vídeos para vocês. Claro, eu tenho a minha remuneração em cima disso. Então, eu não estou me fazendo de vítima assim. Ah, eu já gastei tudo isso para vocês. Claro que não. Muito pelo contrário. Mas se você quer continuar vendo vídeos, eu gastando dinheiro na Valve e tudo mais. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e comenta. Porque assim o YouTube vai continuar te notificando e você sempre vai assistir os vídeos novos. E é isso que importa. Então, rapaziada. Basicamente, esse foi o vídeo. Era isso que eu queria mostrar para vocês. A quantidade que eu já gastei na Steam, que é um valor exorbitante. Daria para comprar outro carro zero quilômetro para mim se eu quisesse com esse dinheiro todo gasto na Steam. Mas também não foi de uma vez que eu gastei, né? Desde 2017 que eu faço vídeo aqui para o YouTube. Então, foi nesses três anos. 17, 18, 19, 20, 4 anos, né? Durante esses quatro anos, eu gastei 130 mil reais na Valve. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri